Olá, meus amores! Já aprendemos aqui no canal a necessetita, a feminina. E na aulinha de hoje, eu te convido pra aprender a necessetito, a mesma opção masculina. Olha só que linda! Espero que você goste dessa aula, já chegue dando o seu like. Não tem molde, são medidas, vem comigo! Vamos separar os materiais. Você vai precisar de dois tecidos. Eu tô usando sarge impermeável na medida de 14 por 50, que são pras laterais, mas pode ser qualquer tecido, tá? E um para a parte do meio. Esse aqui eu tô usando um sintético chamado nylon linho. De um lado ele tem uma borrachinha, do outro parece um tecido linho. E aí, eu vou utilizar ele pra parte do meio. Também na medida de 50, só que aqui ele tem 15. Em vez de 14, como as laterais, ele tem 15 centímetros. O primeiro passo é achar o meio dele, ó. Eu acho o meio e faço dois piques. Aí, eu venho com as pontinhas, encontro esses piques pra poder achar os outros dois meios, tá? Ó, eu achei o meio aqui. Agora, eu trago as pontinhas pra poder achar as duas extremidades. É exatamente nesse espaço que a gente vai colocar as duas faixinhas. Uma delas, eu vou colocar em um dos lados. As minhas faixinhas tem 15 centímetros por três. É, eu tô fazendo faixinhas com alça de poliéster, que chama alça chique. E a outra, eu já bordei, você pode fazer a aplicação e personalização. Vou colocar aqui do outro lado, ó. Ela precisa tá centralizada pelo pique. E aí, a gente vai passar uma costurinha. E assim, nós vamos ter um dos lados o nome, o outro lado a etiqueta. Eu já coloquei aqui a minha etiquetinha, que eu fiz com clichê. E esse aqui é o meio, então, um tá viradinho pra cima, o outro lado vai tá viradinho pra cima também, ok? Porque depois a nossa necessidade, ela vai fazer isso, ó. Então, aí, você se atente pra deixar todo mundo viradinho pra parte de cima, tá? Essa parte pronta, a gente vai unir as laterais. Eu deixo aqui uma sobra preservada sem estrutura pra facilitar o acabamento e a costurinha da minha peça. Então, ó, eu vou posicionar aqui direito com direito e vou passar uma costurinha aqui, ó, na borda, beirando a minha estrutura. Eu tô usando o algodão cru com termocolante pra fazer essa estruturação, a dublagem. E vou fazer essa costurinha aqui. Essa costurinha que eu faço aqui, beirando a estrutura, pra quando eu vim cá, dobrar aqui, ela ficar linear. Não ter camadas sobrando desnecessárias. E agora, a gente vem e passa uma costurinha de pês-ponto. Próximo passo agora é repetir esse mesmo processo do outro lado. Depois que a gente passou as duas costurinhas, chegou o momento de colocar o zíper aqui e passar uma costurinha bem na bordinha. Costurou aqui desse lado, abre o zíper e repete o processo desse outro. Depois que a gente já colocou aqui o zíper, eu vou posicionar direito com o forro. O forro que eu tô utilizando é o nylon dublado. Vou colocar aqui o forro, ele é um pouquinho maior, pra eu ter facilidade na hora da costura. Enquadro ele aqui dentro do meu forrinho. O meu forrinho sobra um centímetro de cada lado. E eu vou passar essa costurinha aqui no zíper de um lado e do outro. Agora, a gente vai refilar o excesso do forrinho. Onde tem a parte do zíper, que sobra um pouquinho. E aí, nós vamos passar todo mundo pro lado direito. Agora, a gente vai passar uma costurinha aqui, de pês-ponto. Pês-pontei, agora eu vou trabalhar nas laterais. Agora, que a gente já passou a costurinha, tanto a costurinha de segurança, quanto de pês-ponto. A gente vai colocar agora, ó, meio por meio. E eles vão precisar se encaixar, tá? E aí, a gente vai passar um cursor de um lado pro outro e da outra ponta pro meio. Os dois vão ficar aqui no meio. Tem aulinha aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no card. Se você não sabe como colocar o cursor no zíper, nesse zíper de metro, só assistir essa aula. Depois que a gente já colocou o cursor, passa uma costurinha aqui pra poder travar. Abrir o cursor, selar no isqueiro. E a gente desvira e coloca todo mundo do avesso. Depois que a gente virou, ó, puxa aqui o zíper pra um lado, segura aqui a cremaleira. Vem deslizando e vai achar o meio dela, ó. Faz um pique dos dois lados, tá? E agora, a gente vai encaixar a cremaleira do zíper nesse pique aqui. Eu coloco assim os clips pra não sair do meio e ele precisa tá no eixo. E a gente vai passar uma costurinha aqui. Com retrocesso no início e no final. Feita essa costurinha, agora a gente vem, encaixa aqui. Eu tô usando o miés de corgurão e passa a costurinha também, fechando. Aí, eu corto aqui o excesso, venho com isqueira na chama azul, eu selo as quatro pontas. E aí, vou abrir e colocar todo mundo pra o lado direito. Depois que a gente desvira, ela vai ficar assim, tá? Aí, ó, eu pego o meu vincador e vinco aqui as laterais. As quatro laterais. Essa é uma etapa muito importante pra gente conseguir alinhar essa parte com essa. Vinquei. Agora, eu abro o zíper e vou encontrar essa parte com essa daqui, ó. Elas precisam ficar centralizadas. E pra isso, eu uso um alfinete, ó. Encaixo aqui e tento sair na marcação. Consegui sair na marcação, ó. Venho e prendo, tá? Se você não puder usar alfinete, você usa um clipezinho. Pronto. Encontrei aqui o meio da minha peça. Porque essa parte está bem paralela a essa parte aqui. Vou fazer isso nas quatro pontas. Aqui, eu tenho um triângulo. Que esse triângulo era um quadrado de oito e meio por oito e meio. Que aí, tem essa diagonal aqui que tem doze centímetros. Então, eu cortei. Então, em vez de ser quadrado, ficou um triângulo. E esse triângulo vai ser o meu guia, ó. Eu vou posicionar aqui. E vou costurando lado a lado com ele. Você vai precisar fazer um molde de sete por dois. E vai arredondar com uma bobina, tá? A partezinha da cabeça das duas. E eu deixei aqui uma margem de 0,75. Fiz um furo do outro lado também. E fiz uma marca de dois e meio. E fiz um furinho. Então, vamos lá. O primeiro passo é aqui, ó. A gente vai precisar pegar, transformar isso aqui em um montana. O mesmo molde. Eu já cortei aqui duas vezes. Essa marca aqui, de dois e meio, a gente não repassa pro montana. Só a de 0,75 das pontinhas, tá? Essa marca daqui é pra que a gente consiga, ó, chegar aqui na ponta. Vem com o lápis. E marca, onde a gente vai furar, tá? Centraliza e marca, ó. Essa marca de dois e meio é o limite aqui do meu molde. Pra gente poder furar aqui, centralizando, tá? Então, fiz a marcação. Vou abrir esse buraquinho. Feito os buraquinhos, eu usei um alicate vazador. Eu venho com o meu rebite. Encaixo aqui. O macho fica de baixo pra cima. E a fêmea de cima pra baixo. Vou fazer isso nessas duas primeiras pontas, tá? Coloco o macho. O rebite que eu tô usando é o número três. Pode ser o dois também. Ó, encaixei. Agora, eu vou no balancinho pressionar. Pressionei um. Agora, eu vou fazer do outro lado. Pra gente deixar o outro fechadinho, é um pouquinho mais complicado. Mas, você consegue, tá? Essa parte daqui, eu vou colocar o macho. Por esse buraquinho. Venho com o Montana. Coloco a fêmea. A capinha aqui. E, ó. Eu vou puxando ele. E encaixando no balancinho. Assim, ó. Pra eu conseguir pressionar. Pronto. Pressionei. Agora, eu ajeito o Montana. Coloco ele no lugar. E ficou prontinho. A parte do Montana. Terminando isso, sua necessetito já está pronta. Agora, você vai colocar bolinhas de papel aqui dentro. E deixar ganhando memória. Pra ela poder ficar no formatinho correto, tá? Ajuda assim. Fazendo esse carinho. Pra que ela entenda qual é o formato que ela nasceu pra ser. E se você quiser fazer uma feminina. Eu deixo aqui no card pra você. A sequência. Pra você acompanhar a aula de uma necessetita feminina. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E deixa o seu comentário. Vai ser um prazer. Poder ler. O que você achou. De aprender a necessetito. E deixa o seu like.